Não tem vergonha maior do que quando você tá sentado no ônibus do lado da janela e começa a chover Aí cria um clima de tensão, todo mundo começa a te encarar e você fica naquela Aí rapaz, eu vou ter que fechar a janela Agora pior é quando você tenta fechar, mas não consegue Porque o povo parece que começa a te encarar E esse daí é muito fraco, voou coitado, não consegue fechar uma janela E você tá lá tentando, tentando, tentando Mas às vezes o problema é que a janela já tá com defeito, rapaz É daquelas janelas que fica emperrando, aí você fica lá, fica lá tentando, tentando e nada E enquanto isso tá chovendo e molhando todo mundo E a menina que tá sentada do teu lado já tá querendo sair porque o povo não quer se molhar Aí você fica naquela Agora vergonhoso mesmo é quando vem alguém te ajudar Porque aí como se estivesse te dizendo Ó cara, tu não consegue não, deixa que eu resolvo Aí você fica, ai rapaz, por que isso tá acontecendo comigo? Agora quando você consegue de primeira, aí sim você se sente um herói E o povo confia tanto em você que pede pra você fechar as outras janelas Ei rapaz, fecha aquela janela lá de cima, fecha outra e você tá bom, venha